Show! Cara, a imagem dessa câmera é muito boa, então espero que saia do jeito que eu quero. Ainda estou aprendendo a fazer umas faladas muito maneiras com essa câmera. Vamos. Vou dar sequência aqui, não vou dar sequência aula, tá? Sem ser sequência, sequência, tá? Vem, cruzado de esquerda. Levanta mais o cotovelo, lembra? Faz ele aqui assim, mais alto, vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, dois, e mais um. Direita, vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, dois, mais um. Esquerda e direita, vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, levanta esse cotovelo aqui. Aqui, oito, nove, três, dois, mais um. Cruza, cruza, esquiva, pendula, pendula e volta para os outros dois cruzados. Um, dois, três, quatro, equilíbrio aí. Cinco, seis, sete, oito, nove, mais três, vem. Dois, dois, mais um. Dois, dois, mais um. Espera. Já tá gravando direto, né? Tá. Eu tenho controle, mas vi tava na pressa. Tem controle, dá pra montar pelo celular. Ah, amarelo. É o controle geralmente a galera amarra no braço e ele tem dois botões. Um pra alternar o modo e o outro pra gatilho. É igual a câmera, tem dois botões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, dois, um. Direita, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, dois, mais um. Esquerda, direita, vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, dois, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, levanta o cotovelo. Um, dois, três, dois, mais um. Respira. Por que tu tira uma foto com esse troço na cabeça assim? Tá. Depois tu tira uma foto com esse negócio na cabeça. Tá. Fazendo uma pose assim. Só pra salvar o tete.